o meu primeiro Thundem esse aqui é o escapamento meu Deus do céu o irmão esse cara e ai gurizada voltamos aqui no Overdrift para quem está na live o vídeo de antes e o vídeo de agora só passou um intervalo de uma hora para eu farmar uns dinheirinho aqui e agora estou aqui com o Mustangão RTR e no vídeo de hoje a gente vai fazer um carro do zero porque que eu estou com esse Mustang mano eu peguei a DLC eu não sabia como que funcionava e nas DLC eu tenho os carros gratuitos eu não sabia que era isso mano se eu soubesse que a DLC era isso eu não pegava como eu falei para a rapaziada mas já que tem né por exemplo aqui tem aqui o 400Z no Instagram o GaldaNLC olha meu Deus do céu já vai chegar no busão mas no vídeo de hoje quero ser um mero mortal e quero começar do começo e eu liberei aqui o S14 e agora eu vou conseguir liberar o S15 comprei o S15 olha vamos pegar o carro totalmente original e a gente pega alô 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 e a gente vai melhorando eles aos poucos então o Silvio S15 tem 285 cavalos 1265 quilos e vira 63 graus então ele já está com uma modificaçãozinha nossa vira para caramba modificaçãozinha não né ele já tem o body kit já tem uma série de coisas como eu estava falando para o pessoal da live agora que eu estou mais habituado a física do jogo eu não gostei de por exemplo aqui eu passo aqui eu não sinto a ondulação por exemplo no aceto corsa eu não lembro o carx mas que nem aqui o meu volante tem um peso e aqui ele tem outro peso já nesse jogo é tudo igual então nessa parte deixou a desejar porém eles fizeram um sistema de force feedback aqui e o volante volta para caramba olha aqui na webcam do volante como o volante volta opa eu bati só conferir uma coisa aqui se ele está totalmente original está totalmente original o carro então tem bastante coisa para melhorar aqui lembrando também rapaziada o jogo está em desenvolvimento um jogo recente está em desenvolvimento então bastante coisa vai melhorar aqui tem um oval bem legal que eu estava andando aqui antes vamos tentar seguir o biel depois eu vou jogar na câmera interna o meu primeiro thunder já passei sale foguete eu não tenho muita noção dessa câmera ainda mas aqui no oval é uma das melhores partes para farmar ponto aqui fazendo drift é esse jogo ele é online mapa aberto agora mesmo no servidor tem só eu e o biel ali pelo visto mostra lá em cima no cantinho é um jogo de drift de mapa aberto mano online tem bastante potencial aí vamos conhecer um pouquinho carro então o civil original faz drift tranquilamente é que ele não está totalmente original né velho mas vamos lá esse foguete é muito chato mano esse foguete primeira coisa que eu vou mexer de forma errada é na parte visual vamos ver o que esse jogo tem de customização visual mano cor dá para mudar a cor só de uma coisa cor da gaiola vamos vamos meter uma cor bem clarona gloss rosco gloss cromado e cromado metálico sei lá agora hein mano vamos escolher uma cor randomizada aqui até achar uma legal ó o verde e limão ah vamos vamos lançar um amarelão mano olha aí ó amarelão vai quanto custa 7.500 carinha hein eu vou ficar pobre já já rodas da frente ah daí tem vários modelos tem o tamanho A, B e C aí essa aqui tamanho A, B e C ABC, ABC tem bastante roda olha aí mano caramba roda eu tomei sem dinheiro e essa roda é aceitável roda traseira dá para mudar separadamente adesivo será que tem a pintura pronta ah não se tiver que colocar esse aqui abandona olha a quantidade de adesivo que tem velho meu Deus dá para colocar o adesivo do jeito que você quiser adesivo do pneu ó colheragem vou deixar sem nada nossa é caro mano para você tirar o bagulho ó estou fora neon tático dinâmico frequência ah vamos lançar o neon aí né não estou fazendo nada mesmo mas nem dá de ver vou colocar o neon e o amarelão ó piscante é bem caro as coisas ah dá para trocar o motor ó temos JZ ó SR SRT20 deve ser um SR20 RB ah vou colocar um RB ou RB26 ó mano que massa curtir curtir ó V8 japonês V8 americano nossa aqui não parece V8 mano ah eu queria um RB mano mas que som feio da porra ah o 2JZ ficou com o melhor som mano esse VRT aqui também ficou o máximo que é motor de GTR tá preciso de dinheiro igual então não tem dinheiro mas vai ser a próxima modificação escapamento olha os pipocos aqui nossa olha o TIRGORD tá ah esse aqui é o escapamento meu Deus do céu meu escapamento de moto ou é impressão minha que viagem é essa velho tá vamos juntar dinheiro então vamos dar uma voltinha já colocar um upgrade nele eu tenho eu não consigo mostrar para vocês mano não não tenho mouse aqui cadê aqui assim ó lá embaixo tem um coraçãozinho amarelinho aquele é o like do piloto então eu troco isso por carro eu tenho dinheiro e eu tenho o likezinho assim ó no botão cinza ali ó aquele é o like do carro então por exemplo ó se eu pegar o meu Mustang ó tem 31 mil likes então nesse Mustangão aqui ó para eu liberar as peças ó upgrades eu consigo liberar as peças tudo ó kit ângulo pro libero daí eu tenho que comprar com dinheiro pneuzão ó pneu cabuloso aqui cadê posso gastar para eu comprar as coisas ó kit ângulo ultra e assim vai então é muita moeda de troca é realmente agora que eu fui entender então a gente vai pegar o Silvia vamos ganhar likes com ele vamos jogar um pouquinho assim para vocês verem vamos voltar para o oval aqui mas realmente mano é muita moeda de troca o motor bem fraquinho porém mano eu acho que estou fazendo errado peraí um Silvia desse originalzinho fazer drifting oval não é muito uma brisa não né vamos pegar uma montanha e a montanha com essas faixas vermelhas aqui me lembra aquela montanha do do car x né também tem essas faixas assim ai ai ah velho isso desanima mano tráfego tráfego com drift não combina velho vamos voltar a câmera interna um pouquinho ó ui eu só achei pai assim que o carro não vem original né mano que nem aqui eu comprei um Silvia originalzinho o carro o carro já vem com painel meio padrão de todos os carros eu acho não tem força o carrinho ó ó agora vamos fazer a montanha morra abaixo pra descer todo santo ajuda cara tem uma física bem decente esse jogo velho sinceramente cara no volante eu gosto quando o volante volta ó nisso ele ganhou muitos pontos comigo o volante volta muito legal velho acho que é o que mais tá faltando nesse carro é o motor mano tá bem fraquinho esse aqui apesar que aguentam as terceiradinhas aí eu faço os pontos ó aí eu tenho que ir lá trocar os pontos por dinheiro vamos ver se eu vou ganhar uns 30 mil 25 mil 37 mil tenho dinheiro agora ó atualmente ele tá com motor não sei de 285 cavalos será que só muda o ronco de ronco que eu mais gostei foi esse aqui e o jz e o jz ganhou vambora yes potência mudou mesma potência mano só muda o só muda o ronco mesmo a potência tá a mesma 285 cavalos vamo tentar vamo dar um grau no motor né mano yes 15 mil eu preciso juntar pra dar um grau no motor o que acharam do ronco o que acharam do ronco o que acharam do ronco a galera tá puta do ronco ah não tá tão ruim talvez se eu mudar o escapamento dê um grau ó chicken factory fábrica de frango é a pista de motocross ó essa pista eu não andei ainda nossa da hora ó tem uma rampona monstra ó ó ângulo mano o ronco nem me incomoda mano o que me incomoda é não aumentar a potência tipo o ronco não tem nada a ver com o motor já tipo você troca o motor mas só pra mudar o ronco ai 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 é o contrari a pista? vamos lá então o dark trash ele manja mais dessa pista aqui eu tenho mais conhecimento de suas curvas né dark hahahah vamo lá ah se eu tô na pista de motocross tamanho da rampa meu deus mano vamos ver o quanto que esse carro está saltando meu deus nossa então o negócio paia mano que as vezes ele tipo ele dá no batente e e ele o volante de repente fica mole de repente ele vem com tudo o irmão o irmão não esse cara olha onde que ele quer fazer a curva velho a não mas cara também zoou com a minha cara mas isso eu achei legal mano desse jogo a questão de a você tem que andar com aquele carro para você poder melhorar aquele carro legal né tipo aí dá uma um sentido a mais de você ter um carro tal outra pista aqui no aceto corse na vida real ela se chama red ring aqui se chama pink ring e aí é uma pista na rússia é melhor tipo fazer ponto nos autódromos que tem ao longo do mapa deve ter pelo menos aí uns 10 autódromos eu acho mano e bisso essa aqui tem duas e bisso e não tem tráfego né e é mais negócio não tem carro para você bater ó entrando com ângulo hã op cara física dele é como qualquer outro arcade mano no começo estranha a depois que a costuma é mais fácil do que um simulador vamos tentar fazer um tandemzinho mano deixa eu só pegar o meu dinheiro e e oito mil pontos vamos dar um grauzinho já o motor e direção agora o motor mais forte foi para de 285 foi para 443 cavalos e vamos achar alguém para jogar online aqui mano para gente spring cloud e não sei o que 12 pessoas aqui de noite agora vou tentar achar alguém para andar junto a galera tá tudo junto ali ó bora lá ó mano que bonito amanhecendo ó será que é a galera tá tudo parada velho vou seguir o biel a equipe dos amarelos morreu haha deixa eu seguir o outro ali ó o gt86 ó o cara domina as artes mano o cara fez a linha top ali hein e o fogueteiro lá mano trabalhando e o cara ali domina as artes mano deixa eu seguir ele os carros são bem pesados tipo você bate o carro nem mexe quase toma na porta gringão deixa eu botar na câmera interna ver se na câmera interna eu me controlo melhor achei que ele sabia o que ele tava fazendo e o fogueteiro lá tá trabalhando fogueteiro mas é isso aí mano o vídeo ai vou encerrar por aqui o vídeo de hoje ó já dei um grauzinho no carro então no outro vídeo vamos deixar ele cabuloso já descobri que swap de motor não muda potência nunca vi isso na vida mas sempre tem a primeira vez mandamos um tandemzinho então para mais vídeos de Overdrift Festival comenta aqui embaixo e é isso aí deixa o like até o próximo vídeo e falou tchau tchau tchau